Eu vou falar I, eu. Qual que é o pronome reflexivo de I? Myself. I. Myself. You. Você. Yourself. Yourself. E se for no plural, vocês. Yourself. Yourself this. Ok? Por quê? Aqui é simples. Porque todas as palavras em inglês que terminam com F. Wolf. Ou F-E. Né? O plural, vocês vão tirar o F. Vão tirar o F-E. E vocês vão acrescentar this. Então, Yourself. Vai ficar Yourself this. Vamos lá, mais uma palavrinha pra dar essa dica aí de gramática. Life. Vida. Né? Gatos têm sete vidas. Então, Cats. Hell. Seven. Life this. Fulaninho tem três esposas. Esposa é wife. Com F-E no final. Então, fulaninho has three wives. Então, é por isso que o Yourself, se você tá falando pra mais pessoas, vai ficar Yourselfis. Mas se você falar isso pra uma pessoa, que nem falei pro Eric, se apresente. Introduce Yourself. Agora, se você tivesse mais pessoas aqui e falar, Guys, vocês podem se apresentar? Can you introduce Yourselvesis? Yeah? So, I. Myself. You. Yourself. No plural, You. Yourselfis. She. Herself. He. Himself. It. Itself. Agora, aqui de novo, volto aqui pro plural. We. Não é We-Selves, ok? Ourselves. Ourselves. Our. Repeat. Our. Ourselves. Our. Our. Ourselves. Ourselves. Ok. And they? Themselves. Themselves. Yeah? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário, dicas, sugestões, críticas e recomendações. Se inscreva no nosso canal e bata o sininho para sempre receber notificações fresquinhas de qualquer conteúdo novo aqui da Londo Live. See you, my friend!